Olá pessoal, estou aqui na Policlínica com a Amanda Delage, ela que é diretora de saúde aqui no município de São João, não é por você? Viemos hoje aqui para saber das últimas informações, para que você fique bem informado aí. Garboza News se preocupa com isso e busca essas informações como de fato elas são e o que está sendo feito no município. Amanda, primeiro, boa tarde, eu gostaria de saber, dar um resumo para a gente sobre o que vem acontecendo e quais as medidas, faz um resumo para a gente. Boa tarde, Paulo, boa tarde a todos que estão nos assistindo, na verdade são muitas medidas, a gente está, como todo mundo sabe, seguindo o Minas Consciente, que é um projeto, uma orientação do governo de Minas, então a gente está seguindo a orientação do governo de Minas, por isso a gente está na Onda Verde, então só os serviços essenciais que por ora estão funcionando. Nós também já estamos há alguns dias com as barreiras sanitárias, estamos com três barreiras, funcionando também Zé Maria Fanri, o novo e na chegada de Descoberto, que também tem apresentado uma eficácia muito, muito interessante. Por enquanto ela funciona 12 horas, então de 6 da manhã a 6 da tarde. Essas barreiras a gente mede a temperatura de todo mundo que está entrando, anota a placa do carro, perguntas, faz algumas perguntas, né? Quando a pessoa apresenta febre a gente encaminha imediatamente para o pronto-socorro, para essa pessoa ser avaliada e direcionada lá. E a gente está trabalhando aqui incessantemente para que dentro do possível as coisas fiquem controladas. O pessoal do pronto-socorro também lá tem uma triagem específica, uma entrada de pronto-socorro, uma entrada para o hospital, para não ter perigo de contaminação, e a gente encaminha para lá, o exame é feito lá, tanto o teste rápido quanto o SOAB, e é isso. É, Paulo, primeiramente a gente tem que pensar que existem as subnotificações, isso aí é algo que foge do nosso controle. Ainda não tem nada, todo dia no site da Prefeitura sai o boletim dos casos que estão sendo investigados. Realmente, assim, tem tido um aumento, mas assim, num menor espaço de tempo, tem tido aumento de pessoas com sintomas, sim, que estão sendo observados, nós estamos fazendo acompanhamento. Então, eu, Amanda, pessoalmente entendo que a gente tem que agora ir com calma, pensar, porque, por exemplo, se a gente pula para uma outra onda e alastra de uma vez, a gente pode colapsar o sistema, e a ideia não é essa. A ideia é, se as pessoas forem contaminando, que contaminem aos poucos, para o sistema dar conta de atender. Então, eu entendo a situação do prefeito, assim, é muito delicada, porque a gente entende e preocupa muito com a situação econômica do país, da cidade, do estado, enfim, é preocupante mesmo, está todo mundo sendo prejudicado nesse ponto, não podemos negar, mas, nesse momento, eu acho que é hora de cada um fazer sua parte, continuar o uso de máscara, que já é obrigatório no município, dentro do possível ficar em casa e manter todos os cuidados de higiene, porque a tendência, assim, os estudos dizem que a tendência é aumentar. A gente conseguiu dar uma postergada, né, a onda, porque a princípio seria no início de maio, pico, depois já passou para o dia 15, então a gente está conseguindo. Isso é interessante para o sistema não colapsar. Então, eu entendo que é um momento de cuidado ainda, de manter a calma. Então, fica aí a dica para você, se você precisa sair, saia com máscara, se você tem que trabalhar, vai trabalhar com as máscaras, né? E se, por acaso, não precisar sair, ficar em casa, é claro que é uma situação complicada, né, Amanda? Muita gente precisa trabalhar. A gente entende que as pessoas precisam trabalhar. O ser humano é um ser muito sociável, é sociável, né, Paulo? Então, é difícil ficar mesmo. A gente fica uma semana, fica duas, mas quando dá um mês, dois meses, é ruim para a cabeça. Eu entendo que está todo mundo passando por um momento muito delicado, mas a gente tem que tentar manter a calma, tentar pensar que é para o bem da coletividade, não só para o nosso bem, mas para o bem de todo mundo, do município, do mundo, de uma forma geral mesmo. Então, nesse momento, o conselho nosso ainda é assim, fazer dentro de, né, sair com máscara, tudo dentro dos protocolos necessários, porque a gente não sabe se vai ter pico, se não vai. Então, considerando todas essas variáveis, o melhor é se cuidar. Olha, lavar as mãos é também uma boa indicação aí, lave as mãos, use máscara, sempre, né, Amanda? Sempre. Lembrando, Paulo, que a Prefeitura está distribuindo máscaras nas ruas. Aqui na Policlínica, nós temos na Prefeitura também. A gente está com esse serviço de conscientização. Quem precisar pode vir até aqui, pode fazer chegar até a nós, quem estiver precisando. Porque a gente está tendo todo esse cuidado também de não deixar a população desamparada. Realmente, a máscara ideal, que é essa aqui que eu estou usando, a gente não está achando mais, mas a gente tem outro tipo de máscara, hoje a gente recebeu mais uma quantidade. Então, a população também não vai ficar sem máscara. A gente vai distribuir, a gente tem uma equipe rodando nas ruas, fazendo toda essa função também aí para a sociedade. Olha, você ouviu, você acompanha aí, previna-se, é o melhor remédio. Se precisar trabalhar, vá com todos os cuidados. Garbosa News, a informação além da notícia, para você.